Se você quer vender seus produtos em um site realmente profissional, você chegou ao vídeo certo. Hoje eu vou te ensinar como criar um site de vendas do absoluto zero, de um jeito super simples, prático e sem programação. É isso mesmo, você não precisa ter nenhum conhecimento sobre o assunto. Qualquer pessoa consegue fazer seguindo o passo a passo que eu vou mostrar nesse vídeo. E aí, bora deixar seu negócio online mais profissional? Eu sou a Carol, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal maravilhoso. Aqui eu compartilho as melhores estratégias de marketing digital para ajudar você a fazer o seu negócio crescer na internet. Bom, eu quero te explicar primeiro o que a gente precisa fazer para ter um site de vendas rodando, deixar ele pronto para receber os potenciais clientes. Primeiro de tudo, você precisa ter um domínio. O que é esse domínio? É o URL de um site. Então, www.sualoja.com.br. No meu caso, por exemplo, www.carolinimanchine.com.br. Isso é um domínio. Ih, Carol, mas eu não tenho dinheiro para comprar um domínio? Como que funciona isso? Calma, não precisa se preocupar. É super barato. Custa R$40,00 por ano para você comprar o seu domínio. Dá mais ou menos R$3,00 por mês. Então, é uma bala, um chiclete que você compra no mercado que você economiza. Para poder ter o seu próprio domínio. Segundo, a gente precisa ter uma plataforma de e-commerce confiável para poder cadastrar todos os seus produtos. Quando você já tiver essas duas coisas, o domínio e a plataforma de e-commerce, você vai ter um site igual esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, você vai ter um site com todas as categorias que você quiser, com banners, com os produtos cadastrados. Então, se a gente entrar aqui num produto, ele já abre a página desse produto com o título, com a marca, com as avaliações, com opções de cores, né? Caso tenha essa variável nos produtos, o valor, o botão de comprar. Aqui mais para baixo, a descrição do produto. Então, é um site bem completo. E se eu te falar que você vai precisar de apenas alguns cliques, esse layout já vem pronto. Você vai clicar, escolher esse layout, pronto, você já vai ter um site igual esse aqui. E aí, depois, você só vai precisar fazer as edições, obviamente, cadastrar seus produtos, colocar os seus banners, de acordo com a sua identidade visual, de acordo com as necessidades da sua marca. E aí, vocês devem estar se perguntando, tá, Carol, mas como eu faço para ter uma loja igual a essa profissional? É exatamente isso que eu vou ensinar agora para vocês. Então, vamos voltar aqui para a tela do meu computador para a gente fazer juntos esse passo a passo. Primeiro de tudo, você vai entrar no site registro.br, que é o site que a gente vai comprar o domínio, aquele que custa 40 reais que eu falei para vocês. O que é esse site? O registro.br é o Departamento Nacional de Registros com o BR. Então, toda vez que você ver um site que tem .com.br, a pessoa criou aqui, comprou esse domínio dentro do registro.br. Vocês vão ver que existem várias ferramentas que vendem um domínio, mas elas só fazem uma ponte. Na verdade, elas compram o domínio aqui e aí você tem acesso na ferramenta delas, elas fazem uma integração. Por isso, eu recomendo que você faça diretamente aqui no registro.br, para você ter o seu cadastro aqui dentro. Quando você compra de uma outra plataforma, você também tem um cadastro aqui dentro. Então, para você não ter que ficar criando em outro lugar, é muito mais fácil criar diretamente aqui. Como você vai fazer? Você vai escolher o nome do seu domínio e vai digitar aqui em Pesquisar Domínio se ele está disponível. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui carolinemanchine.com.br, que é o meu domínio que eu já comprei. Ele mostra que não está disponível, porque eu já comprei. E aí, ele me dá aqui outras opções que eu poderia escolher. carolinemanchine.agr.br, .app.br, enfim. Ele dá aqui várias opções. Eu não quero essas opções, e aí eu posso tentar outros domínios. Vamos tentar aqui um carolinemanchine.mktdemarketing.com.br. Pronto, esse domínio está disponível. Quer dizer que eu posso comprar para mim esse domínio. Então, se eu comprar o plano de um ano, eu vou pagar R$40,00. Esse valor é único, tá? Foi aquilo que eu falei. Se você dividir por 12, vai dar R$3,00 por mês. É bem baratinho. Se você quiser, você pode comprar por 2 anos, ele fica R$76,00, um pouco mais barato. E por 5 anos, R$184,00. Aí depende da sua necessidade e do que você quer fazer. Então, se a gente quiser essa opção aqui de R$40,00, você vai clicar em registrar. Vai digitar o seu CPF ou seu CNPJ. Clica em continuar. E aí, aqui, vocês vão preencher todos esses dados, tá? Nome completo, e-mail, CEP, seu endereço, uma senha, que é a senha que você vai acessar essa plataforma posteriormente. E depois que você fizer tudo isso, você vai descer até o final da página. Vai selecionar aqui, li e aceito todos os itens do contrato. Vai registrar. Eles vão enviar um e-mail para vocês para realizar o pagamento. Vocês vão realizar esse pagamento de R$40,00. E aí, eles vão enviar um outro e-mail confirmando o seu pagamento. E confirmando que aquele domínio que você comprou já está disponível para uso. Eu não vou comprar aqui, porque eu já tenho o meu domínio. Mas eu sei como é esse passo a passo. Porque quando eu comprei, foi isso que aconteceu comigo. E vai ser o que vai acontecer com você também. Depois que você já tiver feito todas essas etapas e o seu domínio já estiver disponível. A gente vai para a segunda parte, que é a plataforma de e-commerce. Para a gente deixar a loja configurada com apenas alguns cliques. Igual o exemplo que eu mostrei para vocês. Aqui nesse vídeo, eu vou usar como exemplo a i7. Que é uma plataforma de e-commerce super grande aqui no Brasil. E que eu sempre indico para todos os meus clientes. Por quê? Porque eles já têm aqueles layouts pré-formatados. E aí, você vai clicar num botão e vai escolher o que mais te agrada. E depois vai cadastrar os seus produtos. Então, é muito fácil. Outro ponto positivo da i7. O suporte deles. Eu já tive muita experiência com várias plataformas de e-commerce. Porque eu atendo muitos clientes diferentes. Então, eles têm plataformas diferentes. E a maioria reclama do suporte. Que o suporte é feito só por e-mail. E aí, você envia o e-mail. Eles respondem com aquelas respostas prontas. Não conseguem sanar suas dúvidas. E não estão ali disponíveis para ajudar. Na i7 tem um chat. Que você pode mandar mensagem ali ao vivo. Atendimento em tempo real. Logicamente, que dentro do horário de atendimento deles. Mas você consegue esse contato muito rápido. O que é fundamental. Porque você já resolve de cara ali o seu problema. Então, vamos entrar aqui na i7 para eu mostrar para vocês. Para chegar aqui nessa página, vocês podem clicar no link. Que está aqui na descrição. E se vocês entrarem por esse link, vocês vão ganhar 30 dias gratuitos. O que é bem legal. Primeiro de tudo, você vai aqui nesse botão verde. Em escolha seu plano. E aqui eles têm algumas opções de planos. Esse primeiro aqui, starter, é para quem está começando. Ideal para quem ainda não tem um site de vendas. Um e-commerce. Que eu acredito que seja o seu caso. Então, esse primeiro plano. Para quem ainda não tem um site e está começando agora. E aí tem esse plano plus. Que é para quem já tem um site. Já vende online. Mas quer deixar a sua loja ainda melhor. Como eu acredito que o caso de vocês seja esse. Vocês vão clicar aqui em criar loja. E aí, o que eu quero explicar para vocês nessa parte. Vocês vão ganhar um desconto de mais ou menos 70% no primeiro mês. Clicando nesse link. Então, de R$99, vocês vão pagar R$29,00 por mês. Gente, acredita em mim. Isso aqui é muito barato para tudo que a ferramenta oferece. Então, é um iFood que você deixa de comprar no mês. Para ter a sua loja profissional aqui dentro da internet. No segundo mês, vocês não vão pagar nada. Porque são aqueles 30 dias gratuitos. Então, tem esses dois benefícios. E aí, a partir do terceiro mês. Vocês vão pagar esse valor de R$99,00. O que também é muito baixo. Considerando tudo que vocês têm disponível aqui dentro. Então, vamos aqui. Criar loja. Você vai colocar o e-mail que você quer acessar a plataforma depois. Então, eu vou colocar aqui um e-mail que eu já tenho. Clique em continuar. Coloca seu nome completo. Telefone celular. E vai cadastrar uma senha. É a senha que você vai usar para acessar a plataforma. Continuar. Pessoa física ou pessoa jurídica. Então, você vai comprar na pessoa física. Ou você vai comprar na jurídica. Seleciona aqui mais faz sentido para você. E aí, ele vai pedir o CPF. E na pessoa jurídica, o CNPJ. Continuar. O CEP. Concluir. Completa as informações do seu endereço. Concluir novamente. E aqui, ele vai pedir para você colocar o endereço da loja. Que é aquele domínio que a gente comprou. Então, aqui você vai colocar. Eu acho que o meu não vai entrar. Porque eu já tenho uma loja criada com esse domínio. Mas vamos fazer o teste aqui. Você não pode continuar. Porque já está registrado esse domínio. Mas aí, vocês vão colocar o domínio que vocês compraram. E vão continuar esse cadastro aqui. Depois que vocês finalizarem o cadastro. Vocês vão receber um e-mail como esse aqui. Dando as boas-vindas à plataforma. E já compartilhando os seus dados para acessar. Então, aqui já tem meu usuário e senha. E um botão acesse aqui. Vai clicar nesse botão. E você já vai ser direcionado para a página. Para fazer o seu login. Você vai colocar o seu e-mail cadastrado. E a senha que você escolheu lá no cadastro. Vai clicar em entrar. E você vai se deparar com essa tela. Que é a tela de início. É o seu painel. Onde você vai fazer todas as configurações. Se você clicar aqui em cima. Nesse olhozinho. Vai aparecer o site com o tema que você configurou. Já está pronto. Você não precisou fazer nada. Você só vai agora cadastrar os produtos. Aí, eu quero mostrar para vocês. Os temas que eles têm disponíveis. Então, vindo aqui nessa lateral. Em personalização. Meus temas. Aqui está o tema publicado. Que é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Mas eu posso a qualquer momento mudar o meu tema. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em adicionar novo tema. Estou suando no sovaco. Calor demais. E aí, aqui eu tenho acesso a todos os templates que têm disponíveis aqui. Então, eu vou mostrar um por um para vocês. Esse matrix é o que eu mostrei agora há pouco que eu estou usando. E aí, tem esse aqui que é o cyber. Vou mostrar para vocês como funciona. Eu cliquei em cima dele. Aí, aqui embaixo aparece a opção. Eu vou clicar aqui em cores do template. E vou clicar em aplicar. Pronto. Ele vai se transformar nesse layout aqui. Então, todas as informações, os banners que estiverem cadastrados ali, eles vão se adaptar a esse layout. E aí, esse layout já é diferente daquele outro. E eu só vou clicar em aplicar, que ele já vai aplicar tudo aqui. E aí, eu já abri aqui várias abas para eu mostrar para vocês as outras opções que tem. Esse aqui é um tema de Black Friday. Então, é legal a gente usar naquele período de novembro, quando a gente tem a Black. Tem aqui o Xeon, também já é um outro template diferente. Olha esse aqui que legal. Você vai passando os produtos e olha como ele vai apresentando. Eu achei esse aqui, show demais. E aí, vocês podem ir navegando, vendo o layout que mais agrada, que mais faz sentido para a marca de vocês. Ó, vamos ver mais um aqui. Outro exemplo, diferente dos outros, mais voltado para roupa, né, para moda. Então, ideal para quem tem loja de roupas. Esse aqui é um exemplo de um site de roupas íntimas. Então, voltado para quem vende lingerie, acessórios e tudo mais. Tema bambu, que é uma pegada mais natural, que eu particularmente gosto muito. Então, se você trabalha com suplemento, com óleo essencial, com nuts, né, com castanhas, produtos naturais, esse aqui é muito legal. E aí, tem mais um, que é esse, que ele é um pouco mais sofisticado, mais luxuoso, para joias. Então, assim, gente, vocês têm todas essas opções disponíveis. Vocês vão clicar nesse botão aplicar, o seu site vai ser transformado de acordo com esse tema aqui que você escolheu. Aí, beleza, vocês estão vendo que esses produtos que estão aqui são produtos fictícios, obviamente. E aí, o que você vai fazer para cadastrar os seus próprios produtos? Você vai voltar lá no painel, vai vir aqui em cadastros, produtos, gerenciar produtos. E aí, aqui vão ter todos aqueles produtos que estão cadastrados ali, que são fictícios. Obviamente, né, esses produtos a gente vai excluir e cadastrar os nossos novos produtos. Para isso, você vai clicar aqui, ó, novo produto, vai colocar que esse produto está ativo, vai colocar o nome dele. Então, eu vou colocar aqui, teste e YouTube, só para eu mostrar para vocês como funciona. Aqui, você vai colocar o SKU do produto, caso você tenha, a categoria que você quer. Aqui também está com o nome fictício, a categoria. Tudo isso a gente consegue arrumar. Vou colocar aqui na categoria 1. Nome do fabricante, nome da marca, pode preencher tudo isso. Produto, vou colocar aqui fictício também o valor, né, de venda, 200 reais. Aí, aqui você pode colocar esse produto em destaque, se ele é um lançamento, se é uma oferta, se é exclusivo. Aqui, a gente tem a descrição do produto, então, vou colocar aqui só teste para a gente ver. Teste, teste. Logo aqui do lado, a gente tem as imagens dos produtos. Então, se eu clicar em adicionar imagens, eu consigo adicionar uma imagem aqui. Deixa eu pegar uma para mostrar de exemplo. Ó, peguei uma foto minha qualquer aqui, comemorando os mil inscritos no canal. Já estamos em quase 20 mil. Obrigada a todos vocês, amo vocês. Beleza, coloquei aqui a foto. Vou colocar ela como uma foto principal e vou clicar em inserir. E aí, vamos ver a mágica acontecendo. Ele está carregando aqui meu produto. E aí, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa bolinha e vou aplicar agora para a gente fazer essa alteração. Então, o cash foi atualizado e agora eu vou voltar aqui no meu site. Vou atualizar ele e vamos ver se está aparecendo aquele outro produto. Eu coloquei ele na categoria 1. Vou clicar aqui nela. Tcharam! O produto está aqui. Olha isso, gente. É surreal de fácil. Então, entrei. Estão ali todas as opções. Aí, está aparecendo o produto indisponível porque eu não coloquei nenhum estoque ali. Mas é super fácil também. Você vai clicar ali para editar. E aí, tem uma parte aqui de estoque. Está vendo? Eu consigo colocar a quantidade desse produto que eu tenho. E aí, eu clico aqui em atualizar. Vou mostrar para vocês como a gente faz uma alteração de banner. Por exemplo, venho aqui em personalização, banners. Clico nessa primeira opção aqui, que é o banner de carrossel que está rolando ali. E aí, ele me traz aqueles banners que estão. Eu vou clicar em enviar imagem. Vou selecionar uma do meu computador. Vou arrastar ela aqui para o primeiro banner. E vou clicar em atualizar. Pronto. Atualizei. Vou aplicar aqui para a gente atualizar. E vou dar uma atualizada nessa página aqui. Pronto. Atualizei a página. E apareceu aquele banner que eu coloquei. Então, gente. É realmente muito fácil. Esse banner aqui está um pouquinho menor que o outro. Porque a dimensão que eu fiz essa foto é um pouquinho maior. Mas aí, é só fazer o banner na dimensão certa. Se você quiser mais alto, dá para fazer também. Então, como vocês viram. É tudo muito fácil. Muito simples. E aí, vocês vão perceber que quando vocês fizerem o cadastro. A Iset vai mandar para vocês um e-mail marcando uma reunião de setup. O que é isso? É para eles te mostrarem a ferramenta. Se eu não me engano, são três encontros. Quando eu fiz o cadastro aqui, eu marquei três reuniões com eles. E aí, o que acontece? Nessas reuniões, eles mostram e apresentam todas as funções da plataforma. Eu apresentei aqui para vocês um exemplo de troca de banner e um exemplo de cadastro de produto. Mas aí, eles vão mostrar todas as opções, todas as possibilidades que vocês têm aqui dentro da ferramenta. Gente, eu já trabalhei com outras plataformas e eu já cheguei a pagar R$ 1.700. Só para ter esse setup de inicialização, para mostrar como funciona a ferramenta e tudo mais. Então, eu achei bem legal eles não cobrarem nada por isso e ser totalmente gratuito. E é legal para quem está começando porque, presta atenção, vão surgir muitas dúvidas quando vocês começarem a mexer na ferramenta. E aí, se vocês não têm esse suporte, esse apoio de uma pessoa, de um especialista que entende, fica muito mais difícil. Então, por isso é bem legal ter esse suporte e ter todo esse apoio. Inclusive, nessas reuniões, eles vão ensinar e ajudar vocês a apontar aquele domínio que a gente comprou aqui para a ferramenta do e-commerce. O que é esse apontamento? É tipo uma integração que você faz lá no registro.br para o seu site ficar vinculado aqui na i7 a essa loja que a gente acabou de criar juntos aqui. Então, eu vou deixar, de qualquer forma, aqui na descrição um tutorial que ensina como você fazer o apontamento do seu site aqui para a i7. Mas não precisa se preocupar. Se você não se sentir seguro, segura, para fazer isso sozinho, eles vão fazer nessas reuniões com vocês. Então, não precisa se preocupar com isso. Tá bom? Gente, fala sério. É muito fácil, né? Agora, você só não vai ter uma loja profissional. Você não vai criar um site profissional. Se você não quiser, eu dei aqui um passo a passo completo para vocês, do absoluto zero. E agora, eu creio que vai ficar muito mais fácil para você criar a sua loja e começar a vender muito em 2023. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu ajudei, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações para você receber mais aulas como essa em primeiríssima mão. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. É exatamente isso que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Não, o que que eu vou fazer? Tá, e aí vocês... E deixar ele igual naquele exemplo... Exemplo? Vocês cliquem e vai ser direcionado... Ou na pessoa jurídica... Ou se... Ou... 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 Ou...